Aqui eu vou te mostrar o verbo de inglês to be, simplificado. Em português, o verbo to be pode ser o ser ou estar. Existem sete conjugações do verbo to be no Simple Present. Só as sete. I am a teacher. You are a student. She is a woman. He is a man. It is a dog. We are Brazilian. They are English. O verbo to be faz parte de um grupo de palavras que chama palavras de função. E pertencem a categoria verbos auxiliares. E é importante saber que esse grupo de palavras de função são palavras limitadas. Você não pode inventar e criar novas palavras dentro delas. E nesse caso, no Presente Simples, só tem sete conjugações. Que pode ser subdividido em três. Am, is, e are. Am para I. Is para he, she, it. E are para you, we, they. Então, na verdade, você só precisa memorizar três formas principais do verbo to be. Vê a minha aula sobre content words e function words. Palavras de conteúdo e palavras de função. Gostou da dica? Eu sou Maynard. Eu tenho 35 anos de experiência ensinando inglês. Curta e siga para mais conteúdos como esse. Eu tenho 35 anos de experiência ensinando inglês. Eu tenho 35 anos de experiência ensinando inglês.